Olá, boa tarde, aí segue alguns produtos nossos para a linha de telecom, né, e rádio de comunicação, tá, aqui que são cargas de RF que vai desde 50W a 550W, depende da necessidade, né, com conector UHF e conector N, ó, tá bom, ó, aqui antenas de dual, dual band, né, antena aqui para rádios comunitários, né, ó, suporta 200W, tá bom, conector aqui, ó, UHF, tem essa aqui também, ela suporta 200W, tá, essa pequenininha aqui, ó, ou pode ser usado diretamente no HT BioFing aqui, ó, ou em outros HTs, né, tá, ó, tecnologia SergTech aqui, tá bom, gente, ó, o Boosta, tá, 200W, laço aqui em NOX, feito para durar, aqui a carga de RF, né, também, outras versões, né, ó, e esse aqui, como ele é usado como instrumento para calibração, para teste ou para híbridas, né, é, combinadores de canais analógicos ou digitais, né, nós vendemos muito para sistemas celulares também, aí você precisa conferir ele aqui, a perda de retorno, que é um item bem desejável, né, para você não gerar ruídos, intermodulação, perda, aquecimento, né, que às vezes a potência voltando gera aquecimento no transmissor, tá, e sem falar que o sinal ideal é sair na antena, se não tiver saindo, algum problema tem, né, então aqui é usado muito para calibração. E aqui é um equipamento para ferição, ó, a gente consegue levantar a curva de resposta dele em função da frequência, tá, e o ideal aqui, esse instrumento aqui seria abaixo de 16 dBm, tá, para essa versão, nós temos versões militares que as especificações são melhores, tá, aqui ó, esse aqui é uma carga de 250 watts, esse aqui é um grupo de resposta, então ele mede aqui o pior caso, que é o pique, né, ó, e tem o outro aqui, que a gente consegue passear aqui, ó, dá um edit no M2 aqui, aí você vem com o marker aqui, ó, deixa eu dar um edit, aí você consegue passear aqui, ó, aí você consegue passear com o marker aqui, ó, a telinha correndo aqui, ó, e a gente vai vendo ponto a ponto aqui, tá, vendo, ó, nesse ponto aqui, ó, 20 dB, vou passeando, ó, aqui, ó, nesse ponto aqui, ele atingiu, ó, 40 dB de return loss, aqui, ó, e a frequência de 265 MHz, aqui é o pior caso, ó, deu 18 dBm, esse é o pior caso da carga, ah, é para a frequência de 350 MHz, aí você vem aqui, ó, faixa de 400 MHz aqui, 27 dB, não sei se dá para vocês verem ali, ó, e assim vai indo, gente, e aí nós cedamos um threshold aqui de 100 a 400 MHz, tá, e assim vai indo, gente, bom, trabalho de engenharia, produto aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá, e é isso aí, ó, aqui antenas dual band, né, ó, para uso móvel, o fixo, né, assim, móvel que eu falo é HT, né, você tem um HTzinho, você pendura aqui, ele vira um fixo, aí antena para uso fixo, vai com base de alumínio, suporte para você travar no máximo de 3 quartos aqui, tá, o kit é esse aqui, é esse, e aqui, e a antena e o dipolo aqui, aqui, porque eu não tenho nada aqui, e o conector é sobre sua encomenda, tá, como vai o HF para rádios móveis, maior, de maior potência, ou SMA, BNC para HTS, e aqui tem antena de PX, ó, base magnética, e outros produtos para linha de telecom, tá, bom, gente, um abraço a todos aí, qualquer dúvida aí, deixa sua pergunta no canal aqui, tá, e todos os produtos são testados aqui, tá, a nossa tecnologia SergTech aqui, um abraço, tudo bom aí, gostou, curta aqui, se inscreva no nosso canal, e dá um like aqui, tá, um joinha, né, YouTube é um joinha, Facebook é um like, dá um joinha aí, tudo certo aí, um abraço a todos aí, tudo de bom aí, e até a próxima aí, gente, tudo de bom aí, valeu. E aí